Relaxa Silas, eu vou vencer aqui, não enche o saco aqui não. Eu tô com você Ramage, aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramage aí no Rio de Janeiro. Costela é quebrada. Eu achei assim, patético. Pra quebrar a costela, mas foi uma fissura no sexto arco plantar. Porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump e a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta. Porque a direita tem que parar com ciúme. Eu vejo que tem um desespero, um ciúme. Ô capitão, ciúme de macho, logo você capitão, para com isso. Eu tô aqui pra te servir. A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando o vídeo e é contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e tá falando de mim todo dia. Virou Netflix, virou Marçal Flix o Instagram do Silas. Tudo porque, vaidade, relaxa Silas. Eu vou vencer aqui, não enche o saco aqui não. Tá bom? Agora, candidato, vou insistir nesse tema. Se nenhuma dessas previsões se confirmasse, o senhor não for eleito prefeito, Bolsonaro continuar inelegível em 2026. Aí, voltando à pergunta, o senhor se apresentaria como possível presidenciável? Todo respeito. Não existe possibilidade de eu não vencer essa eleição aqui, irmão. No dia 6 de outubro, 20 e 30, você me faz essa pergunta de novo. Eu te faço meu WhatsApp aí, você chega mutando. Combinado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada, mas antes eu queria uma pergunta bem objetiva. Você mencionou o Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro, e destruído o Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que tá muito próximo do Bolsonaro, na questão toda do Alexandre Moraes. Mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido o Ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu ouvi a notícia que um Assembleia de Deus recebeu um milhão de reais do Paz, né? E com um milhão de reais tem que ficar calado mesmo. Eu comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia pra ir lá ajudar a levar o Ramagem pro segundo turno e a gente virar a seleção lá. Todo mundo tem me perguntado em São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, que aqui em São Paulo não tem imagem pra segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem. Quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Política e fraldas devem ser trocados pelos mesmos motivos. Zé Sade Queiroz mandou esse recado pra você. Tire o Paz daí. Tire a Paz do Paz. Porque o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia, coloca o homem aí que, de fato, pode alterar completamente o rumo dessa cidade e eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem, já que o Silas não participa de eleição no primeiro turno. Só atrapalhando, né, irmão? Pra atrapalhar, você participa, né? Mas pra ajudar, eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda pra assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato Bolsonaro, que inclusive tá lá rejeitado e jogado. Eu tô com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. E agora a pergunta é um pouco mais delicada, candidato. Muita gente encara o discurso que você tem feito como música pros ouvidos, né? De uma pessoa com bom senso, conservadora, que tá cansada dos comunistas, dos esquemas, do centrão fisiológico e companhia. Mas muita gente tem um receio, né? Que tudo isso é mais, assim, oratória ou famoso conversinha. Quando teve o episódio da cadeirada, muita gente acha que a sua reação foi exagerada, foi, digamos, teatral. Saiu um corpo de delito do ML, que eu acho que o corpo de delito não pega, enfim, nenhum tipo de coisa mais profunda. Mas não atestando a lesão que você alega ter sofrido. A pergunta é, primeiro, dá a oportunidade de se defender dessa acusação, se houve ou não realmente a costela quebrada, coisa assim. E se você se arrepende ou não de uma reação talvez exagerada nesse episódio, que não ajuda justamente num ponto fraco pra muito conservador. você é real nessas defesas todas ou tá falando aquilo que a gente quer ouvir? Cara, primeira parte da sua pergunta, sendo bem direto, isso não é o discurso de hoje, né? O estudo marxismo cultural tem mais de 15 anos. E dos meus 62 livros, acho que 64 agora na Bienal do Livro, são mais dois, eu tenho um livro já publicado há quase oito anos, talvez, chamado A Destruição do Marxismo Cultural. Então, assim, se você quer combater meu discurso, é só pegar um livro que eu assinei oito anos atrás. E acabou a conversa. O livro tá lá. Oito não, deixa eu ver. 2024, seis anos. Seis anos atrás eu lancei esse livro. E ali é a prova que não é o discurso de hoje. Em 2016, eu tava lá empolgado, eu tava em caminhão de som em 2014 pra derrubar Dilma Rousseff. Eu sou evangélico, eu me converti com nove anos de idade, eu estudei teologia. Você acha que um cara que estudou teologia é crente, vai apoiar a PT e companhia? Eu sou um cara do empreendedorismo, eu sei que o empreendedorismo liberta. Eu sou um cara de inteligência emocional, eu sei que os caras usam todas as ferramentas de PNL pra aprisionar a mente do povo. Cara, o azar do PT é o cara que aposentou esses desgraçados. Então, assim, só o acontecimento da cadeira, eu confesso com todas as palavras, eu sou um cara que já fiz sete maratonas, onze triátlos, um aeroman e um ultraman. Ultraman eu percorrei uma distância de 452 km e 35 horas e 17 minutos. Amigo, com aquela cadeirada, eu conseguiria ir correndo pro hospital. Eu fui entrar na escolta, e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu falei, não precisa. E eu ainda brinquei com eles. Falei, eu consigo ir correndo pro hospital. Onde que tá o hospital? E os caras, vai na ambulância. Eu achei, assim, patético. Até a pessoa que acabou postando tomou um cascudo aqui. Aquela cena de mostrar o interior da ambulância. Quando eu vi aquilo, eu mesmo que arrasado. Agora, eu tô com a radiografia, o próprio Ciro Libanês postou que teve trauma nessa mão. Na base desse dedo onde eu defendi. Tá bem aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui tá normal. Agora aqui, ó. Aqui tá com a tala, aqui tem uma tala. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. A segunda vez que ele arremessa, pega... Vamos ver aqui. Abre aqui pra mim. Só pra mostrar o roxo aqui. Deixa eu ver se tem esse... Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, porque tem gente com ciúme de facada, agora tá com ciúme de cadeirada. Vou abrir aqui pra você ver. O sexto arco costal, que chama. Baixa só a tela aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tem uma manchinha aqui, ó. Nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar. Lá no Ciro Libanês. E se vocês quiserem, eu posso mandar pra vocês, ó. Sexto arco plantar, ele deu uma fissura. Não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no sexto arco plantar. Dá pra ver a pequena mancha? Vocês estão assistindo aí no Braddock? Dá, dá pra ver. Essa pequena mancha aqui, só de encostar, ela vai recuperar de quatro a seis semanas. Então, assim, eu entendo as pessoas ficarem loucas, e eu falo abertamente. Eu consigo correr com isso aqui, eu consigo, eu sou um cara resistente. Agora, tudo vira notícia, né, cara? Eu entendi, como que faz pra pautar a imprensa? Eu não pago mesada pra jornalista, eu preciso de ficar toda hora mandando e desmandando, um monte de conversa, criando um monte de situação, é duro. E eu falo abertamente, não tenho medo. Ajuda a fechar aqui, por favor, que quase a minha mão. Então, o que eu quero falar pra você é o seguinte, não foi nem um teatro, eu acho que, se não tivesse nem meu carro, eu conseguiria ir correndo, eu sou um cara, usou uma prova com o meu tendão inflamado, isso pra mim não é novidade, não. Agora, sendo bem, eu provoquei o Datena pra mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte com agressão. E de novo, lamento profundamente, Bolsonaro, você relativizar isso, porque você provocou mais gente que eu. Então, hoje, com as suas próprias palavras, você mereceu a facada? Com as suas próprias palavras, o Donald Trump mereceu levar uma bala de fuzil no pé do ouvido? Nunca apoie a agressão. Se você é fraco, na discussão, desça do jogo, não continue o jogo. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu, quis mostrar pro povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for pra defender esse povo e eu tiver que tomar dez cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Não vou arregar pra nada, não afim pra absolutamente nada. E a Datena, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Depois pega essa carta e eu vou mandar pra eles que eles vão ficar loucos. Eu recebi uma carta do Donald Trump. Nós saímos dos 48 principais jornais do mundo. The Austin Post, The Sun, É o País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E aí que o Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um. Só que a relativização dessa coisa pra mim hoje me pegou de surpresa. Tá muito estranha essa eleição. Hoje alguns jornalistas, ô turma, começaram a me amar. Gente que é esquerdista. Aí eu chamei no canto, mas o que você tá rindo pra mim? O que tem de errado? Ah, sua postura tá diferente, mas ver o Silas te atacando me incomoda. Aí o outro que não gosta de gente, o primeiro cara de direita que tá conseguindo o voto do Lula. Não sei se vocês sabem disso. Dá uma olhada aí nas pesquisas aí. Eu sou o primeiro cara que tá conseguindo o voto da esquerda. Aí você fala, mas por quê? Porque os caras tão vendo o Bolsonaro se levantar contra mim. Ou seja, que confusão que é essa, cara? Que confusão que tá essa eleição de São Paulo? Eu não estava preparado pra ver e nem viver essa eleição. Eu tô chocado. E vai ser no primeiro turno. E o número é 28! Põe ele na sua cabeça aí. Não achei nada de delicada a pergunta. Foi boa a pergunta. Valeu!